E você sabe que muita gente às vezes fala no meio da comédia, a praça, hoje parou muito, já tem muito mais respeito com a gente da praça. Mas a praça, ela é difícil de se fazer. Por quê? Porque você não tá fazendo humor em pé, você tá sentado, você tem que ter graça com seus braços e com seu rosto de lado, porque você tá conversando com outra pessoa. Então, é muito difícil você fazer a pessoa que tá em casa ter a mesma reação que o Carlos Alberto tá tendo. Você tá sentado conversando com ele, aqui vocês têm câmera pra caralho, pega você de lá, pega de cá, pega eu de lá, não sei o que e tal. Lá, as câmeras são todas frontais, né? E tem a grua. Então, o máximo que pega é o meu detalhe de lado, se eu estiver conversando com ele de lado, não tem câmera aqui pra pegar o meu rosto em casa. Aí se perde muito, né, mano? É, você tem que ter uma referência do que você tá falando. Imagina o Jim Carrey nessa situação, fodeu. Que ele tem que trabalhar de frente. É, que ele é expressão pura, a comédia dele. Expressão pura, então foi exatamente isso. Tipo assim, a praça é muito difícil de fazer. Muito difícil de fazer. E pra você agradar toda semana com um negócio legal e fazer rir... Sim, isso ficou 10 anos lá, né, cara? Tô ainda. É, verdade. Reneuvei ano passado. É que esse ano a gente não trabalhou, voltamos a gravar semana que vem. A gente grava dia 13 e 15, terça e quinta e volta os programas inéditos. Aí, gente, ó, que câmera que eu tô nessa aqui? É, bom, isso. Gente, ó, vocês que gostam da Praça é Nossa, que vocês que não conhecem a Praça é Nossa, a gente volta... Que não conhece, né? Às vezes tem, tem gente que não acompanha e tal, mas a gente vai voltar com programas inéditos dia 22 de abril. Uma quinta-feira, dia 22 de abril.